E António Oliveira Salazar foi o favorito dos telespectadores da RTT. Vou naturalmente dar... A apologia ao fascismo é proibida pela Constituição. Vou naturalmente dar a palavra... É proibida pela Constituição. Odete Santos, já darei a palavra. Vou naturalmente dar primeiro a palavra ao defensor do vencedor deste passatempo. Jaime Nogueira Pinto. Bom, não, quer dizer, não... Eu acho que isto essencialmente é um concurso. Não é, vamos lá ver, não vamos fazer disto agora, nem uma catástrofe política, nem uma grande restauração política. Vamos partir de princípio que isto é um concurso. Deixa-me falar, faz favor. Todos terão a oportunidade de falar nesta ronda final, naturalmente. Obrigado. E pronto, e nesse sentido, acho que é interessante. Não sei qual é o universo, não sei quantas pessoas votaram. Odete Santos, uma posição excelente para Álvaro Cunhal, mas uma derrota perante António Oliveira Salazar. Ouça, eu não vim aqui por posições de Álvaro Cunhal, posso-lhe assegurar. Eu estou aqui, parafraseando Maia Kofsky, que escreveu um poema sobre Lenin, eu vim aqui porque achava que era tempo de se falar de novo de Álvaro Cunhal, que é um homem de grande envergadura. Agora, quero dizer que, afinal, o PCP tinha razão na carta que mandou à RTP, há não muito tempo, sobre este programa, e o que iria resultar daqui, que era o branqueamento do fascismo. Estou de acordo com o professor... Já se tornou galinha, definitivamente. Eu quero dizer que concordo com o professor Alder Macedo. Isto são sinais dos tempos. A nível mundial, eles são muito maus. São muito maus e são no sentido da direita, e se um dia lá puderem chegar ao fascismo, porque o capitalismo aproveita todos os regimes, menos um, o comunismo. E, portanto, estou de acordo com si. Estes são os tristes sinais dos tempos, que se vota numa pessoa que advogou a pobreza para o país, até tínhamos aquela coisa à casa portuguesa, fica bem o pão e vinho sobre a mesa, etc. O povo vivia à luz das candeias, lá na província, exceto em Lisboa. O povo sofreu de analfabetismo porque para Salazar, um povo que a culta era ingovernável, é a frase dele. E, portanto, é pena, de facto, que isto tenha acontecido, mas o mundo não terminou. O mundo não terminou e o fascismo não levará por diante. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto